Subverso Já sabe quem é, né? Fábrica Sou mais aleatório do planeta E não sei mais E não sei mais E não sei mais E não sei mais Natal, Robin Hood, Hanukkah, Barmitsa Hollywood, um Fruit Loops, Eibleton e Pizza Sci-fi, mais cipai, ela tá com Wi-Fi, mas cai Netflix e pipoca com o pai de Jedi My Love 9+, que seu ídolo pop Que é pobre, com prato na loja de 99 Hardcore, fala quem quer, obedece quem pode Gente que eu sei que sofre Que só queria ter um cofre Morar na coffee shop, dormir com ziplock Jazz, o meu trap sobe Jazz, o meu rap morre Não me drogue, senão claro que eu fico grog Cuidado com os dreadlock Bolo, beck, black, block, lock, toque, toque Quem é? Eu que não sei mais Nada aqui é de ninguém Eu que não sei mais O que é bom é o que te convém Eu que não sei mais Nada aqui é de ninguém Eu que não sei mais O que é bom é o que te convém Load isso em mãos